Olá, muito prazer, meu nome é Bruno, eu sou gerente de comunicação e marketing do Colégio Silvio Gonzalez e eu estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho da nossa experiência até o momento com o ClasApp. Mesmo antes da pandemia começar, nós já trabalhávamos com uma agenda digital, mas a gente foi percebendo ao longo do tempo que ela não mais atendia a todas as nossas necessidades. E aí em contato com outros mantenedores e gestores, eles nos indicaram o ClasApp e aí nós começamos uma série ali de conversas, tanto comerciais quanto técnicas, para alinhar realmente todo o processo e as expectativas. O que eu tenho para dizer até o momento é que nós estamos muito satisfeitos de ter feito essa escolha, acho que foi realmente muito assertiva, porque para fazer uma mudança durante a pandemia a gente realmente estudou todas as possibilidades, tanto financeira quanto em questão de implementação, então a gente foi realmente muito cauteloso nessa escolha. e tem se provado que foi realmente a escolha certa. Então a gente só tem a agradecer a toda a equipe do ClasApp, tanto comercial quanto da implantação, a nossa assessora, a Júlia, inclusive, que ajuda a gente muito em todos os processos, faz todo o acompanhamento desde o começo, para saber o engajamento. E que eu acho que a gente deixou ela muito orgulhosa, porque em uma semana a gente conseguiu nada menos que 99% de adesão de todas as famílias da plataforma. Então, tem facilitado muito a nossa rotina escolar. E aí, quem ainda estiver na dúvida, pode confiar que eles são muito legais, são transparentes. E eu acho que o que mais encantou a gente foi que prometeram e entregaram aquilo que foi prometido. não ficaram só naquela conversa de, ah, agora que captou o cliente, nós vamos dar uma relaxada. Não, eles estão sendo parceiros com a gente até agora, desde o momento da implantação até o momento, eles estão acompanhando a gente, vendo como está sendo a evolução, se a gente está usando todas as ferramentas, se não, se a gente tem alguma dúvida. Então, assim, é realmente uma equipe muito parceira e a gente tem muito orgulho em fazer parte. Então, muito obrigado a todos e eu parabenizo também pela excelência no serviço. Muito obrigado pelo espaço. Até mais.